Calado TV, esse final de semana foi o primeiro depois da reabertura dos restaurantes e bares, foi o primeiro aqui na, e lojas também, foi o primeiro aqui na Suíça e gente, o pessoal infelizmente abusou. Eu mesma fui à tarde, no sábado à tarde, dar uma volta, caminhar e tal, bem no centro mesmo, bem onde tem as principais bares, restaurantes e lojas, e eu mesma fui num restaurante com o meu namorado, a gente deu uma parada para comer e beber, comer alguma coisa e beber, e a gente percebeu, eu principalmente percebi com raiva, muita raiva, de que muita gente não está nem aí para as medidas de prevenção. Principalmente os jovens estão muito relaxados e efetivamente no domingo, ontem, a gente viu na televisão uma reportagem sobre isso, quer dizer, não foi só uma sensação que eu tive, sim foi concreta a coisa. O tagesschau.srf, que é da Suíça, mostrou que em Basel o pessoal fez como se nada tivesse acontecido, agiu como se nada tivesse acontecido, infelizmente. Então, como se nada tivesse acontecido, pessoas não respeitaram a distância entre as mesas, às distâncias de dois metros, pessoas se cumprimentaram, pessoas ficaram aglomeradas em filas para fazer compras, quer dizer, compra de tênis, compra de roupa, quer dizer, nem são compras necessárias, assim, supérfluas. Isso tudo foi principalmente na cidade de Basel. Em Zurique foi melhor, em Zurique, à tarde o pessoal respeitou mais e à noite que abusou um pouco, mas não chegou nem perto de Basel. À noite eles deram uma abusada. Em Berne também, à noite estava mais cheio em Berne. Bom, perguntado sobre isso, foi perguntado para o Sir Reitzdirector, o diretor de segurança de Basel, Basel Dur, o nome dele, o repórter perguntou para ele o que a segurança vai fazer com relação a isso, qual vai ser a medida para parar com esse relaxamento total da população. Bom, ele disse, a polícia vai controlar mais intensivamente, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eles vão fazer mais pressão de novo, vão voltar a fazer pressão. Por outro lado, vamos ter que fazer outras medidas, como, por exemplo, o fechamento temporário de lugares em horário de pico, ou seja, o que vai acontecer, que vai acabar que essa liberdade que a gente está conquistando vai ser de novo tirada, por culpa da população. Ele também, ele continuou dizendo, a população está aproveitando o sol, porque agora está, como vocês podem ver aqui, eu estou aqui na varanda pegando um solzinho, está de novo, começou, voltou o sol aqui na Suíça, porque a gente teve duas semanas de chuva, antes estava só sol, aí veio chuva, eu fiquei até feliz porque a agricultura aqui estava precisando de uma chuva, e agora voltou o sol a brilhar aqui. Então, o pessoal está assim, liberdade, mais sol, estão aproveitando. Então, ele falou, a população está aproveitando o sol, a maioria está respeitando o conselho do governo, mas no dia a dia já contamos que vai ser cada vez mais difícil e mais trabalhoso para a polícia controlar. Gente, apareceu a imagem, eu não fui à noite para a cidade, eu fiquei em casa e tal, fui só à tarde. À tarde, eu já tinha achado bem cheio, bem cheio mesmo. Para vocês terem uma ideia, estava assim, fila, uma fila quilométrica para entrar em lojas como, por exemplo, Zara, lojas de tênis também, quer dizer, coisas completamente supérfluas, né? O pessoal estava querendo comprar roupa nova, comprar tênis novo, a maioria jovens e tal, mas eu já achei a tarde super cheio. Eu comentei com o meu namorado, gente, mas está muito cheio e tal. Ele disse, é, o pessoal está aproveitando, né? Agora que pode sair e tal. Eu mesma saía, né? A gente tem essa necessidade de sair, mas o problema é que eu vi, o problema não é sair e respeitar as medidas, sentar como a gente sentou, eu e o meu namorado sentamos, a gente não encontrou ninguém, não cumprimentou ninguém, não abraçou ninguém, mas as mesas do lado, que estavam no nosso lado, tinha um grupo, gente, de jovens, não só jovens, tinha um outro grupo também de um casal que chegou uma amiga, a amiga que chegou, deu beijinho, abraçou, os meninos que estavam sentados do lado da gente também, conversando super perto uns dos outros. Eu até comentei isso com o meu namorado, mas à noite as imagens que a televisão mostrou foi assim, parecia aqueles street festivals, sabe? Parecia festival de rua, muito cheio, formigueiro mesmo, e inclusive o título da reportagem foi festa depois do lockdown, né? Então assim, um abuso mesmo, eu acho triste porque não quero que volte tudo a fechar de novo, não é bom para a economia, não é bom para as pessoas, as pessoas estão sofrendo com isso, muita gente não tem condição de ficar em casa, de se dar o luxo de ficar em casa, então é uma pena que os jovens estão tendo essa atitude, mas vamos ver como é que vai ser aí, eu vou comentar aqui com vocês, eu vou informar aqui com vocês os novos capítulos desse drama, que é essa pandemia, tá? Aqui na Suíça, da Alemanha, enfim. Um beijo então para vocês, se a Cris não tem alguma coisa, curtam aí, compartilhem, comentem, tá bom? E até o próximo vídeo, fiquem com saúde, tchau, tchau!